O meu desafio é andar sozinho Esperar um tempo, nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz que me traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo um menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor Então de parte, entendo agora Por favor, me ensina como guardar Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor Onde barro eu vou te ter agora Por favor, ensina como guardar O meu amor 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 O meu amor